Música Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, né, dirigente do templo de Umbanda, Oxó, Ciemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, para onde vou nesse momento, porque a sala da justiça, o escritório fica lá também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda, essa é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para aquilo que você tenha vindo buscar aqui. E se caiu de paraquedas no canal, te peço uma oportunidade, se inscreve, está aqui embaixo, o inscrever-se é fundamental, inscrever-se, clica no sininho para se notificar na cada vídeo que a gente suba, vou mais além, se esse vídeo fizer sentido para você, recomendo que maratone os demais vídeos do canal, assim como multiplique esse vídeo, encaminhe, direcione, nos teus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, se fizer sentido para você. Te peço também, para você que acabou de chegar, para você que já é da Folha de Umbanda, para clicar agora naquele like, que é super importante, o algoritmo do YouTube, dá uma mega importância para esse tipo de ação, porque aí ele começa, ele mesmo multiplica para mais pessoas esse vídeo, enfim, é isso. Aqui na descrição desse vídeo, as minhas redes sociais, os dias de gira e o meu endereço, meus contatos profissionais, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e o primeiro link da descrição é o link para a pré-inscrição do curso Entendendo o Exu, Entendendo o Exu do meu irmão Paulo Lulogeiro, um curso fantástico, que está mais do que recomendado. E eu no teu lugar, acabaria esse vídeo, ou já clicaria lá, porque abre uma outra aba, acabou no vídeo, já vou lá, já faço a minha inscrição, coloco meus dados e recebo as informações do curso. Pois bem, vamos lá para o nosso assunto de hoje. E é um assunto muito mais simples do que o que tentam passar. Vamos falar hoje sobre o Ogum Choroquê. Ogum Choroquê. Renato, Ogum Choroquê é o Ogum de Exu, é seis meses um caboclo, seis meses um Exu. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que é essa história toda? Vou mais além, Renato. E aí entra a pura vaidade do médium, né? Eu trabalho com o seu Ogum Choroquê, nossa, maravilhoso. Eu trabalho com ele caboclo, trabalho com ele Exu, eu trabalho com ele nas sete linhas do mundo, espetacular, fantástico. Como é que funciona? Porque ele é super poderoso. Eu já ouvi dizer, Renato, que o Ogum Choroquê só vem em alguns médios selecionados, muito poderosos, e que tem, assim, uma entrega para umbanda maravilhosa. Eu conto ou vocês contam? Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. O Ogum Choroquê é uma entidade como qualquer outra entidade da Umbanda. O Ogum Choroquê é uma entidade como qualquer outra entidade da Umbanda. Qualquer coisa fora disso é a tua vaidade imperando e agindo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. independente da entidade que lhe acompanha. O Ogum Choroquê, acabou com o Sete Flechas, acabou com a Penha Branca, pai Antônio, pai Joaquim, pai João, pai Francisco, pouco importa. O que importa é o tanto de luz que ele vai conseguir colocar em você, aparelho, quando ele se manifesta. Se você carrega isso tudo de vaidade, de orgulho, porque, nossa, eu carrego Ogum Choroquê, eu sou muito bom. Eu sou muito... Eu sou um médium acima da média. Como eu já ouvi falar que Ogum Choroquê só vem em médium, super mega capacitado, eu sou um médium, super mega capacitado, eu sou o cara. Quanto mais vaidade, menos luz a entidade vai colocar em você. É normal. Quanto mais falhas morais eu tiver, menos luz a entidade vai conseguir colocar em você. Dito isso, não importa o nome da entidade que você carregue. Carregue a humildade no teu coração. Seja sempre a sua melhor versão e cuidado com esses perigos da vaidade humana, porque isso afasta a entidade de você. Não porque ela quer, porque você não oferece campo para ela trabalhar. Tá bom? Dito isso, Ogum Choroquê, Ogum Choroquê, ele carrega esse estigma todo de, meu Deus, quantos mistérios que envolvem essa entidade, pelo simples fato de nós o conhecermos pouco ou estudarmos pouco acerca do assunto. Ogum, mas todas as entidades podem atuar em todas as linhas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu trabalho, se manifesta em mim, Caboclo Sete Encruzilhadas. Caboclo Sete Encruzilhadas, ele tem uma irradiação primordial, a entidade que me acompanha, em Oxóssi. Porém, Sete Encruzilhadas, então eu já posso entender que ele atua nas sete irradiações, nos sete caminhos divinos, nas sete vibrações divinas, ele transita entre elas. Caboclo Sete Flechas, não é muito diferente. Ele trabalha direcionando nos sete caminhos divinos. Caboclo Pena Branca, Caboclo Sete de Oxóssi, com irradiação, e Oxalá, ou de Xangô, ou de Ogum, Caboclo Pena Branca do Caminho, não sei. Agora, falando especificamente de Caboclo Sete de Ogum, estes sim, carregam em seus nomes, talvez a parte mais óbvia para a nossa limitada sabedoria, interpretarmos. Então, assim, nós temos entidades de Ogum que atuam nas sete irradiações muito facilmente identificadas. Quer ver? Por exemplo, Caboclo Ogum Beira Mar, é um Ogum que atua na irradiação de Imanjá. Ogum Iara, é um Ogum que atua na irradiação de Mamayochum. Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Cemitério, Ogum da Calunga. Poxa vida, Ogum atua em todas as irradiações. E Ogum Choroquê é a entidade de Ogum que atua na irradiação de Exu. E aí, para não dar um tilt na tua cabeça, eu quero te explicar o seguinte, Exu, Orixá, Exu é um Orixá. Exu, no panteão africano, é um Orixá assim como Oxó, assim como Ogum, como Xingu, como todos os outros. Ele não é menos. Ele é igual. Ogum Choroquê ou Exu é um Ogum, é um Caboclo de Ogum que atua numa irradiação de Exu. Isso faz ele ser diferente, mais ou menos? Não, faz ele ser uma entidade igual. Ele tem o Grau Caboclo, ele tem a luz Caboclo. Só ele trabalha numa irradiação da potência, do direcionamento, mais ainda, de Ogum com a irradiação de Exu. Então, meu irmão, minha irmã, a explicação no meu fundamento, tá respeitando entendimentos diversos, não tenho procuração para falar pelo umbanda, nem pretendo ter, eu falo somente o que é minha vivência, o que é meu estudo, o que é meu fundamento. Então, partindo deste princípio, Ogum Choroquê tem a mesma importância, a mesma luz, o mesmo amor, o mesmo respeito do que seu Ogum Beramar, do que seu Ogum Sete Lanças, do que seu Ogum Mejê, do que seu Ogum Naroe e tantas outras entidades, de Ogum, como seu Ogum Matinata, como seu Ogum Maitá, e assim por diante. dito isso, não façam, talvez do desconhecimento, algo a ser vangloriado, glorificado, ser colocado num pedestal, não, porque eu trabalho com Ogum Choroquê, ele é diferente dos outros, não, ele não é seis meses caboclo, seis meses exu, pode existir, seu exu, Choroquê, e aí é o exu, não, porque agora ele está como exu, mas depois ele vira como caboclo, não, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa confusão, não vamos dar um véu de desconhecimento ao que é fácil de explicar, ao que é tranquilo de passarmos, a imagem, e a gente se apega nisso, a imagem foi feita por uma pessoa, por um homem, de uma forma a mostrar, nosso Ogum Choroquê, então eu podia desenhar, Seu Ogum Beramar, metade Ogum, metade Iemanjá, Ogunhara, mesma coisa, Seu Ogum Begê, mesma coisa, metade Ogum, metade Acabeira, é um cemitério, não se apeguem nessas pequenezas, vivam a Umbanda, de uma forma diferente, não carreguem estas situações, como se fossem verdades absolutas, não, assim como, e aí, estou fazendo um parênteses agora, assim como, tenha sempre em mente, que nenhuma entidade, zero, zero, zero entidades, para você estatístico, e agora, para você terraplanista da Umbanda, zero entidades, precisam ser doutrinadas, nenhuma entidade, que se manifesta na Umbanda, com grau de entidade, Taboco, Pertuvelli, Exu, Pombagira, Exu Mirim, nenhuma, precisa ser doutrinada, mais uma vez, e para finalizar, nenhuma entidade, que se manifesta na Umbanda, Taboco, Pertuvelli, Exu, Pombagira, Exu Mirim, nenhuma, precisa ser doutrinada, nenhuma, não venham me falar, não, porque tem que doutrinar o Exu, para não beber, não me falem isso, que isso é um absurdo, isso me fere, isso me machuca, por favor, tem que doutrinar, Pombagira, não, jamais, você médium de Umbanda, tem que ser doutrinado, não ponha a culpa, das tuas falhas gigantes, que eu também tenho, na entidade, não faça isso, por favor, por favor, respeite a Umbanda, voltando, fecha parênteses, o Ogum Choroquê, é um Ogum, que trabalha na irradiação, de Exu, é um caboclo de Ogum, um caboclo de Ogum, que pode ser como qualquer outro, caboclo de Ogum, pode ser não, ele é, como qualquer outro, caboclo de Ogum, é tão simples, quanto isso, queria saber, a tua opinião, sobre esse assunto, aqui embaixo, deixa teu comentário, vamos debater, o assunto, com respeito, por favor, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço, eu vou aumentar o som um pouquinho, um grande, e um grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL